Fala galera Padrão Ouro, tudo bem com vocês? Beleza? Galera Raiz, Medicina Padrão Ouro, Bruno Teres com vocês aqui, tudo tranquilo? Voltamos hoje com mais um vídeo, depois aí das duas lives, Mad Gamer, resenha médica, jogando videogame. O pessoal gostou bastante do formato, eu também gostei muito, fiquei super à vontade, foi ótimo, cara, interação nossa maravilhosa, não tô com café, tô com água, porque tá calor pra caramba aqui no Rio. Inclusive, como diria minha mãe, tô meio esbaforido, suando, acabei de chegar a Dabi, da minha clínica, desci no metrô, que é mais ou menos uns três quarteirões daqui, vim andando rápido, então tô suando. Botei aqui atrás o ventilador, pra bater aqui um ventinho ajuda a refrescar. E o nosso vídeo de hoje, tem um caso difícil na sua frente? O que fazer? Tenha calma e siga as dicas Padrão Ouro que eu vou dar pra vocês aqui. Let's bora! Então, qualquer coisa que quiser falar comigo, me segue no Instagram, arroba DRPerezbru. Se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa as notificações, porque não tem dia certo pros vídeos saírem e chega de enrolação, chama que vem. Gente, olha só, é muito comum isso acontecer. Claro que também depende do contexto que a gente vai trabalhar quando a gente começar a atuar na área médica. Você fazer um ambulatório de clínica médica, por exemplo, vai ser mais difícil surgir um caso difícil e muito grave. No ambulatório podem aparecer casos difíceis, mas que você tem mais calma pra raciocinar. Mas o nosso contexto do vídeo de hoje é justamente numa situação em que ela é mais emergencial. É natural termos insegurança. E principalmente ao longo da faculdade, tem momentos que a insegurança vem forte. Já até fiz vídeo aqui com vocês, comentamos sobre isso, né? Eu, durante meu quarto ano da faculdade de medicina, senti uma insegurança importante, principalmente em relação a duas coisas, né? Deixar passar, não diagnosticar, não fazer um diagnóstico importante que seja determinante em relação à vida do paciente, ou cometer um erro que vá prejudicar o paciente de uma forma importante. E na verdade, não é ruim ter essa insegurança e esse certo medinho. Não é ruim. Por quê? Quem tem esse medo ou essa insegurança tem vontade de aprender, tem vontade de evoluir, tem atenção ao que está fazendo e está sempre se importando com as consequências do que está sendo feito, principalmente em relação ao paciente. Então, essas são as grandes vantagens da gente ter uma certa insegurança e um certo medo. Sempre quando eu vou para o plantão, no CTI, por exemplo, que eu trabalho, eu sempre faço a minha oração antes, faço a minha mentalização que seja um plantão bom, que seja tranquilo, ou que se não for tranquilo, que eu consiga ter a serenidade, a sabedoria, o discernimento de realizar as melhores condutas e tomar as melhores decisões. E o fato de estar sempre pensando isso me faz sempre estar estudando, sempre estar atento, querendo evoluir. Por quê? Quem está no automático, quem fica no automático, tem mais chances de cometer erros. E erros nesses casos, de casos difíceis, e principalmente mais emergenciais, podem ser determinantes na vida do paciente. Então, é importante ter sensações, desde que não trave a gente, né? Numa hora mais tensa, a gente não pode travar, a gente tem que ter a decisão. Então, eu vou separar aqui para vocês duas situações e passar dicas para vocês de como lidar com casos difíceis nesses dois contextos. Primeiramente, o caso que você julgou como difícil, e caso difícil, gente, é muito relativo, porque o caso difícil, ele é difícil para cada pessoa. Então, por exemplo, vai ter gente que vai se apresentar com casos difíceis em situações de patologias mais raras, ou para alguma outra pessoa, pode ter um caso difícil de uma área que ela não tem tanta afinidade, ou que ela não estudou tanto. Então, isso é para qualquer situação. situação. Em caso difícil, num contexto de emergência, o paciente chegou, você está vendo que ele está deteriorando, está rebaixado, ou está desacordado, você não tem como colher a história do paciente, você não sabe nada, não tem familiar para te informar, ou o familiar não sabe te relatar o que aconteceu. Isso já é um caso difícil por si só, e você nem tem pista de nada, então já é um caso difícil. O que fazer nesses momentos? Tenha calma, porque se a gente se desesperar, você vai começar a seguir um monte de conselho que todo mundo está falando ao redor, não que seja ruim seguir conselho, mas você tem que ter confiança no teu raciocínio para poder analisar o caso e determinar a melhor conduta. Não que a nossa decisão seja a melhor conduta, mas vou dar para vocês aqui um exemplo. Volta e meia, tem paciente que chega rebaixado, com uma paralisia de mídia e direito, não consegue mexer os membros do lado direito, e aí tem um sinal focal, você vai suspeitar de algum AVC, um AVE, um acometimento neurológico. E muitas vezes o paciente pode estar hipertenso, pode estar com a pressão ali 180 por 110, e aí logo quando alguém afere a pressão e já bate para você, olha só a pressão está alta, vamos fazer aqui uma clonidina venosa, baixar a pressão. E aí se você tiver sem essa frieza, não é nem frieza, mas sem essa calma, você vai falar, vamos baixar a pressão, mas no caso se fosse um AVC mesmo, um acidente vascular cerebral isquênico, por exemplo, não é recomendado você baixar a pressão, a não ser que ela esteja maior que 220 por 120, aí você ia cometer uma decisão com base naquela, naquele caos que se estabelece ao seu redor. Então, num caso difícil, num contexto de emergência, tenha calma e analise disfunções orgânicas e alguns distúrbios que eu vou comentar com vocês aqui. Então, se aproxime ao máximo de qual é o sistema que está sendo acometido naquela situação. Então, o paciente chegou desacordado, você não sabe a história, não tem ninguém para falar ou não sabe. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai aferir sinais vitais. Então, afere sinais vitais e colhe HGT, vê pressão, frequência cardíaca, vê o HGT, a glicemia capilar e avalia o estado neurológico. Se o paciente está muito rebaixado, não responde nem com um estímulo doloroso, ele não tem via aérea segura. O que significa isso? Você tem que proceder com uma intubação orotraqueal. Então, você não sabe nada. O que você tem que fazer? Avaliar glicemia capilar, beleza? Para ver quanto é que está a glicose. Frequência cardíaca, para ver se não é uma arritmia e aí se tiver uma frequência muito alta ou muito baixa. Roda um eletro para ver se é um bloqueio alta ventricular total ou um ataque supraventricular. É uma fibrilação atrial com alta resposta ventricular, que ele pode estar batendo a 200 de porrada e entrar numa clínica de insuficiência cardíaca e você tem que reverter, né? Cardioverter eletricamente essa situação. Saturação muito baixa, você pensa logo numa etiologia pulmonar, por exemplo, vai fornecer oxigênio ou vai entubar. E a pressão, para ver se o paciente não está chocado e aí você realizar a terapia com fluidos ou, às vezes necessário, você entrar com um vasopressor, uma norepinefrina, por exemplo, uma norepinefrina, vasopressina e por aí vai. Então, avaliou, pressão arterial, saturação, escala de coma de glágio, nível de consciência, glicemia capilar e frequência cardíaca, você vai ver o que? Você vai colher uma gasometria. Antes de falar da gaso, se o paciente estiver rebaixado ou saturando mal, cuidado, rebaixamento de consciência pode ser hipoglicemia. Por isso que eu falei do HGT? Muitas vezes eu já vi nesse contexto do caos, pessoas ao meu redor falavam, vamos entubar, vamos entubar. Eu falei, calma, colhe o HGT, vê a glicemia, glicemia de 30, 40, paciente rebaixadão, 5 ampulas de glicose, 50%. Na veia, o paciente acordou, glágio lá pra cima. Imagina se você fosse entubar um paciente por uma hipoglicemia. Olha só que coisa. Então, beleza. Ah, não sei entubar, então tem que treinar antes. Isso aí vai ser pra outro vídeo quando a gente falar sobre o que é essencial pra um plantão. Entubou? Coloca no respirador, beleza. O paciente não vai morrer da parte respiratória. Próxima coisa. Cole uma gasometria. Cole uma gasometria pra quê? Pra você avaliar sódio, potássio, pH, obviamente, gás carbônico e oxigênio. A PCO2 e a PO2. Muitas vezes o paciente chega taquipneico na emergência, você pensa que ele tem uma causa pulmonar, mas na verdade é uma acidose metabólica. Você colheu a gaso, você viu o bicarbonato baixo, uma acidose metabólica e a primeira etapa é você hidratar o paciente. Só tem que perceber se ele tem um status cardiológico adequado pra você fazer fluidos à vontade, né? Então tem que ter parcimônio. Hidratou o paciente com acidose metabólica, ele estava fazendo uma taquipneia compensatória. Como ele tinha uma acidose metabólica, ele estava taquipneico pra quê? Pra hiperventilar, exalar mais CO2, baixar a PCO2 sanguínea e conseguir equilibrar o pH, o sistema de defesa. Hidratou, corrigiu a acidose metabólica, o paciente voltou a respirar normalmente. Imagina se você pensa que era uma causa respiratória, né? Então, viu o pH, acidose metabólica, terapia específica, acidose ventilatória importante ou uma insuficiência respiratória, hipercápnica, hipercápnica, muito CO2 ou hipoxêmica, tá rebaixado, PO2 menor que 60, tubo, avalia sódio e potássio. Sódio muito alto ou sódio muito baixo pode dar rebaixamento de nível de consciência. Potássio muito alto, potássio muito baixo pode predispor a arritmia cardíaca, terapia específica pra isso. Ah, Bruno, mas eu não sei o que que causou. Mas o paciente não vai morrer. E é isso que importa. O paciente não vai morrer e você vai estabilizar. Depois você pensa na causa, aí investiga sinais de sepsis, se for sepsis, colhe a hemocultura, entra com antibiótico adequado e larga o espectro de acordo com a maior suspeita do foco infeccioso. E o último, a última etapa aqui, né? Depois você vai colher exames laboratoriais específicos, mas no contexto de emergência. Passa uma CVD, passa um catéter vesical de demora e avalia débito urinário pra perceber se o débito urinário do paciente ia avaliar nível de perfusão, choque. Beleza? Se a pressão estiver baixa, só pra gente terminar e falar desse contexto da pressão, o que a gente tem que fazer? Inicialmente, terapia com fluidos. Cuidado, não sai largando o fluido que nem o alucinado. Porque se for o paciente que tem um quadro de insuficiência cardíaca, com fração de injeção baixa, ele vai ficar com o gesto, pode fazer um demagudo de pulmão e você vai criar um outro problema. Então, faça a terapia com fluidos de forma, com parcimônia, né? Começa, 500 de fluido, surofisiológico, ringue lactato, faz mil, geralmente faço mil, mas como eu trabalho num CTI, se o paciente estiver rebaixado, eu tenho ultrassom, eu consigo fazer avaliação cardiológica, point of care, é muito importante você fazer esse curso, vai te facilitar, vai mudar a sua conduta, né? E eu consigo avaliar mais ou menos como é que está o status de hidratação do paciente e a função ventricular esquerda e saber se ele vai responder bem a fluidos ou se ele vai aguentar receber fluido ou não. E aí você consegue estabilizar o paciente, depois você respira, o paciente está mais tranquilo, está estável, espera o resultado dos exames laboratoriais, aí depende de cada causa, você vai direcionar o exame para isso. Se for causa cardiológica, você pede BNP, pró-BNP, troponina I, CKMB para investigar, infarto, pensou em causa cardiológica, roda um eletro, né? Aí você pode pedir PCR para avaliar grau de inflamação, hemograma, leucocitoas, anemia, aí começa a destrinchar e investigar o caso. Então, gente, eu espero ter passado para vocês aqui dicas importantes. Então, o segredo é, chegou, não sabe nada, caso difícil, calma, respira, sinais vitais, oximetria, pressão arterial, frequência cardíaca, nível de consciência, HGT, beleza? Glicemia, tratamento específico para cada causa, né? Rebaixamento de consciência, se for um HGT normal, tubo, certo? Depois, ou antes de você entubar, colher os sinais vitais de gasometria, avaliar PH, acidose metabólica, alcalose metabólica, ou respiratória, ou acidose mista, cuidado com isso, tem muita gente que dá mole. Muita pessoa viu lá. Acidose respiratória. O paciente está com a PCO2 90, e aí viu ali um bicarbonato 20, fala que é acidose respiratória. Mas a gente sempre tem que procurar qual é o bicarbonato esperado para uma acidose respiratória ou alcalose respiratória, e qual é o PCO2 esperado para uma alcalose ou acidose metabólica. Para quê? Para saber se o paciente tem uma acidose mista, por exemplo. Porque com o PCO2 80, ele vai ter que ter um bicarbonato maior do que a faixa normal para poder compensar essa acidose respiratória. E aí ele pode estar com um bicarbonato de 20, perto da faixa normal, em 12 a 26, e aí você está achando que é só um distúrbio originalmente respiratório, mas não é. É misto. E aí o tratamento tem que ser focado nas duas coisas. Beleza? Isso é muito importante. Muita gente dá mole com isso aí. Tcheto! Então beleza, dicas quadrão. Ouro! Let's Bora, chama que vem. Vejo vocês nos vídeos, nos platões, por aí, e nas lives. Um grande abraço, um beijo do fundo do metrículo esquerdo. Tchau!